Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte manos, pra começar, eu quero falar sobre o envelopamento Akatsuki, né Que é uma das recompensas grátis aí do evento Denindo do Naruto E a gente pode ver manos, que o envelopamento fica muito da hora naquelas skins aí de envelopamento, tá ligado Que você muda o envelopamento, muda aí o traje, o estilo da skin, como todo mundo sabe E dá pra ver que parece ali que tá usando o traje mesmo do Akatsuki, né Só que tem um porém, a gente pode ver que o símbolo ali tá de ponta cabeça ali, né Porque games tinha que fazer esse ajuste, mas enfim, se você tem essas skins vai ficar bem legal utilizar o envelopamento Akatsuki aí E olhem só manos, outra coisa importante é que hoje, como é sábado, pode ser lançados novas skins na loja Por isso já tô mostrando na tela para vocês os itens que foram vazados aí, mas até o momento não chegaram no jogo Quem sabe aí eles podem ser lançados, alguns deles daqui a pouco na loja Se você quiser comprar qualquer item aqui, apoiando o canal, utilizando a tag Vagabito Ia dar uma força tremenda, beleza rapaziada E olhem só, uma parada importante sobre a loja É que pode ser lançado finalmente, depois de muito e muito tempo mesmo A skin do Shander Eu não sei se é assim que se fala, mas enfim, vocês podem ver a skin aí na tela Pra quem não sabe, essa skin ainda está há mais de um ano nos arquivos Só que até o momento não chegou, né? E tipo assim, já tivemos casos de skins que ficaram realmente mais de um ano também pra chegar Tipo, a Epic Games coloca nos arquivos, mas por algum motivo não lança no momento Espera um bom tempo e só depois lança, tá ligado? Aconteceu, por exemplo, com a skin do Cogumelo Que não faz muito tempo atrás que ela chegou no jogo Mas enfim, essa skin pode finalmente estar sendo lançada Porque nessa última atualização, a Epic Games colocou nos arquivos do jogo Esse envelopamento chamado Immortal Oasis, né? Que como dá pra ver, é muito parecido com o traje da skin Ou seja, pode ser do mesmo conjunto, tá? E se for do mesmo conjunto, a Epic Games colocando envelopamento A skin já foi adicionada há muito tempo atrás Indicando que finalmente ela pode estar sendo lançada em breve, tá? Então se você estava esperando o lançamento desse skin, né? Coitado de você, porque teve que esperar muito tempo Mas pelo jeito, vai estar chegando, quem sabe, ainda aqui nessa temporada Como se trata de uma skin épica, né? Provavelmente vai custar 1.500 bucks Só se for uma skin de pacote, alguma coisa assim Mas eu acho que não vai ser o caso Talvez seja uma skin de loja normalzinha ali, beleza? A Epic Games só demorando um bom tempo mesmo Pra estar lançando ela no jogo E, manos, uma parada bem interessante que eu quero discutir com vocês É uma possível parceria com Stranger Things Eu já comentei, né? Um pouco sobre esse assunto aqui no canal Que a gente não tinha nenhum vazamento, alguma coisa assim Mas olhem só o que o Licker FNBR Intel, né? Comentou ali Que pode estar acontecendo nessa parceria Já no começo do próximo mês, né? Com o lançamento aí da próxima parte da quarta temporada da série Porque, de acordo com ele, existe um conjunto nos arquivos Que se chama Waffle Warrior E na série, né? A personagem 11, né? Eleven, só come o waffle Então, de acordo com ele, pode ser que não seja nada Mas quem sabe, né? Tipo, é o nome ali que está indicando que esse conjunto Vai ser da skin da 11, tá ligado, manos? Bom, não é nada confirmado, logicamente A gente tem só ali, basicamente, o nome de um conjunto Só que todo mundo sabe, né? Na última vez que teve lançamento de temporada Lá em 2019 A Epic Games fez parceria, né? Trouxe pro jogo a skin do Demogorgon E também do Sheriff Hopper Só que a gente pode ver também, né? Um detalhe dessas skins É que elas não voltam na loja desde aquele ano Desde dia 6 de novembro de 2019 Há quase mil dias, né? Como dá pra ver, exatamente 962 dias atrás Então, muito tempo mesmo Ou seja, se essa parceria realmente acontecer Da época que tá lançando mais personagens, né? Como, por exemplo, a 11 Eu acho que essas skins antigas vão estar voltando finalmente, tá? Só que outro palpite da galera É que mesmo que não tenha parceria Essas skins podem voltar de qualquer forma, tá ligado? Então, fique esperto, né? Se você gosta muito aí do Demogorgon Do Sheriff Hopper, né? Fique ligado Elas podem estar voltando, né? Quando a segunda parte da quarta temporada Chegar, que vai ser já no início do próximo mês Só que um detalhe que tá fazendo a galera acreditar bastante nessa parceria Não é somente, né? Esse vazamento que eu falei aí pra vocês Mas também por conta de um detalhe Que aparece num dos mapas agora no evento de verão Olhem só Você pode encontrar dentro de uma sala Naquele mapa, né? De esconde-esconde Lá de objetos e tudo O relógio, né? O famoso relógio aí do Vecna, né? Quem viu o Stranger Things tá ligado E, manos É uma referência clara O relógio é exatamente idêntico A gente pode ver, tipo, detalhes ali, né? Como se fosse ali do mundo invertido Então, manos Realmente é uma referência a Stranger Things Agora Se isso é de propósito ou não Já não sei, né? Porque o mapa, logicamente, não foi criado pela Epic, né? Foi de um usuário da comunidade Mas a Epic, né? Talvez aprovou isso aí Tipo, né? Deixou passar Porque eles analisam o mapa Então talvez eles poderão ter tirado, né? Poderão ter tirado Mas deixaram ali Talvez indicando essa referência de parceria Que vai estar acontecendo Só que, claro, né? Nada confirmado Tudo que a gente tem, né? São mais teorias Especulações aí na comunidade E aquele vazamento, né? Que eu disse ali De um possível conjunto aí Da skin da Onze Mas, enfim, né? Aproveite e comenta aí Se você gostaria que essa parceria acontecesse, né? Qual personagem aí de Stranger Things Você gostaria que chegasse no jogo Se de fato isso rolasse E já aproveitando aqui o assunto Dessa possível parceria, né? Que já tá circulando aí na comunidade e tudo Eu quero mostrar um vídeo Feito pelo Farrells, né? Que é um cara aí Que eu já mostro muitas criações dele, né? Muitos vídeos, trailers que ele faz Ele manda muito bem E ele fez um vídeo especificamente aí Dessa possível parceria com Stranger Things Da quarta temporada especificamente E, manos, ele fez um trailer muito insano Só que um pouco perturbador, tá ligado? Pelo jeito o Farrells não gosta muito do Bananão, né? Porque em vários vídeos que ele fez Ele faz o Bananão, né? Apanhar, coitado do Banana E dessa vez não foi diferente Ele fez basicamente o Bananão, né? Sendo aí uma vítima do Vec, né? Então vocês já imaginam como que vai ser esse vídeo Mas enfim, olhem só Ficou um trabalho insano demais Vê-lê 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 Vê 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 Na moral, ficou muito, muito da hora, só que F bananão, né, F total, coitado dele, quem viu a série, né, com certeza entendeu o que aconteceu, né, quem não viu talvez não tenha entendido, só que, né, só pra falar aqui o trabalho do cara é muito bom, ficou muito bem feito esse vídeo trailer, vou dizer assim, né, um mini trailer dessa possível parceria, e se isso acontecer, mano, essa parceria no caso, Epic Games, por favor, não deixe de fazer um trailerzinho, tá ligado, nem que seja um mini trailer, eu já acho isso muito legal, acho que uma vez a Epic fazia mais, né, fazia com mais dedicação ali, e tudo, não que eles deixaram de fazer, né, ainda assim acontece em trailers, né, de parceria até hoje, só que, não sei, acho que tá faltando um pouco, tá ligado, e esse cara, né, o Farrell sempre faz trailers insanos, eu gosto de enaltecer o trabalho dele, porque realmente o cara manda muito, mas enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado na loja, daqui a pouquinho, né, novos itens podem estar chegando, quem sabe hoje mesmo, né, chegue a skin do Shender, que eu mostrei pra vocês, que não é lançada há muito tempo, né, se encontram nos arquivos, há mais de um ano, né, coitado, nunca, chega no jogo, e se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nessa possível, né, parceria com o Stranger Things, no lançamento da segunda parte, né, vamos ver se isso vai acontecer, né, tamo muito perto já do lançamento da segunda parte, vai ser início do próximo mês, se não acontecer, né, espero que pelo menos a Epic traga de volta, aí, as skins lá de 2019, né, do Demogorgon, o Shaker Hopper, que não voltou há muito tempo também, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!